Fala família, mais um top 5 importantíssimo do picolé de chuchu. Pra você que é chuchu lover, esse é especial. Então, top 5 motos do picolé de chuchu. Mas antes de começar, eu gostaria de convidá-los a participar das rifas aqui do canal. Acessa lá o meu site chicosepulveda.com.br Além de vocês participarem lá do Instagram com as promoções dos meus patrocinadores. Por exemplo, promoção de até 20%. Tem patrocinador meu que dá até 20% de desconto. Vai lá, me acompanha no arroba chicosepulveda. E eu queria pedir também pra vocês deixarem logo o joinha aqui no início do vídeo. Já deixa logo o joinha pra ajudar o canal, pra que esse maldito robô do YouTube dê relevância a esse canal aqui. Outra coisa, se eu já te ajudei em algum momento, então esse é o momento de você me ajudar, claro, se você puder, se tornando membro aqui do canal. Clica aqui nesse botão, seja membro e saiba como. Beleza? Vamos lá. Pessoal, eu já queria fazer esse vídeo há um tempo que... Vocês sabem que eu sou chuchu lover também, além de ser comedor de asa de frango. Mas eu queria fazer uma homenagem ao picolé de chuchu. E a marra, pra quem não sabe, picolé de chuchu é a marra. E pra quem quer saber por que do picolé de chuchu tem esse vídeo aqui, ó. Porque muita gente fica perguntando por que picolé de chuchu... Pronto, já fiz um vídeo, tá aí. É esse vídeo aí que vocês estão vendo aí o card. Que eu explico o porquê do picolé de chuchu. Mas eu queria falar as cinco motos que eu acho... Aí é uma opinião minha do picolé de chuchu. Motos atuais, motos que estão sendo vendidas. Eu não tô falando das clássicas ou das mais antigas. E vamos começar pelo número cinco. A quinta moto, na minha opinião, que é muito interessante do picolé de chuchu, é uma scooter que é a N-Max 160. Essa scooter, eu lembro que quando eu fiz o teste, ela me chamou muita atenção pelo fato dela ter... Na época, quando eu fiz, eu tinha feito com a PCX, que é com corrente direta. E logo depois eu fiz com a N-Max. O que me surpreendeu na N-Max foi o conforto. É uma moto que eu tenho perna comprida, então eu podia esticar as pernas. E até hoje é uma moto que me chama muita atenção pelo conforto, comparado até as motos de maior cilindrada. Vocês sabem que eu tive uma sitcom e mesmo... Já fiz com o Downtown Test, motos de 300 cilindradas. Já fiz com o Max de 400 cilindradas. E de todas, a que eu achei mais confortável era a N-Max. Foi a N-Max 160. Pelo fato de eu poder esticar as pernas. Então, o design da moto e a ergonomia da moto permite que você estique as pernas. Porque ela tem um local para você colocar o pé mais esticado. Das duas formas. Seja da forma recuada, sentado, ou você esticando as pernas. Isso dá uma ergonomia muito interessante nessa scooter. Além de que foi a primeira scooter no mercado com freio ABS nos dois canais. Então, já de longe, a N-Max era muito melhor do que a PCX nesse quesito. Que é a segurança. Que é um dos principais quesitos, galera. Que segurança é... Ainda mais quando você tem um freio ABS. Que é o que eu sempre digo. A ABS salva a vida. A PCX da Honda demorou muitos anos para poder implementar o seu ABS. E mesmo assim, hoje na versão 2020, é um ABS somente em um canal, na roda dianteira. Enquanto a N-Max já tinha nos dois canais desde o início. Então, claro que na questão de acabamento, a N-Max não é tão primorosa quanto a PCX. Você ainda tem que usar a chave para poder tirar a tampa do tanque. É uma coisa meio primária isso. Até para as motos que você tem, para as scooters hoje. Com um botão, você abre lá o compartimento, o bocal do tanque. Então, eu acho que a N-Max perde só por alguns detalhes de acabamento. Mas em si, a scooter é excepcional. E aí, tem o Fábio do Scooter Experience. O canal Scooter Experience. Que viajou muitos quilômetros. Foi até o Aconcagua, galera. Com essa moto. Foi até o Chiri com essa moto. Com a N-Max 160. Então, para vocês terem a noção de que essa scooter dá para você fazer viagens longas. É uma moto muito confiável. Muito econômica. Com um preço interessante, inclusive, mais barata do que uma PCX. Então, sem dúvida, aí na quinta posição, uma das melhores scooters do mercado, que é a N-Max 160. Na quarta posição, uma queridinha daqui. E, sem dúvida, uma das motos mais indicadas aqui no canal, recentemente. Que é a Lander 250, versão ABS. Vocês sabem que alguns anos atrás, até 2018, eu indicava... Uma das motos mais indicadas aqui no canal era a Teneré 250. Mas, ela saindo de linha, eu entendo que segurança é prioridade. Desde que a Teneré saiu de linha, eu acho que foi um tiro no pé do picolé de chuchu tirar essa moto. Sem, pelo menos, colocar uma moto do mesmo patamar no lugar. Tirou a Teneré e colocou a Lander, que a gente chama de Landeré, né? Colocou a Lander ABS no lugar. Fez um facelift na Lander, que eu não acho feio. Eu acho ela muito bonita. Mas, a Lander, ela acabava perdendo aí na questão da autonomia. Perdeu a bolha, né? Que a Teneré tem. Mas, mesmo assim, galera, a Lander ainda é uma moto extremamente interessante pra você que quer ter uma moto de baixa cilindrada, de 250 cilindradas até 300 cilindradas pra ter muita economia, um motor extremamente confiável, um motor que tá com um projeto aí de quase 20 anos e muito confiável, muito confiável. Um motor que não deixa você na mão, não quebra, tem os seus problemas pelo fato de ter somente 21 cavalos. Quando você usa uma moto dessa pra viagem, mesmo que seja a Teneré na época, é aquela coisa que eu digo, devagar e sempre, mas a confiabilidade desse motor 250 do picolé de chuchu é imbatível. É uma moto que, pro meio urbano, você consegue ter muita economia e, em viagens, você consegue ter aí uma velocidade adequada aí, de 110 km por hora, com garupa até. E é aquela viagem devagar e sempre, dá pra você fazer viagem. Mas lembrando, é uma viagem dura se você for com garupa. Se você for sem garupa, dá pra fazer tranquilo. E a Lander, ela é muito interessante até mesmo pra quem trabalha em cima das duas rodas. Pra quem é entregador, pra quem trabalha com frete. Galera, até pra quem é mototaxista, porque pelo fato de ser uma moto muito urbana e pra quem leva peso na garupa, é uma moto que dá conta tranquilo. Tanto que muitos motociclistas trabalham com o Lander 250, conseguem pagar as contas, conseguem ter lucro e conseguem ter economia no meio urbano. Tem relato de Lander fazendo 32 km por litro. Então, é uma moto que você tem aí um custo de manutenção baixo, muita economia, motor robusto, que passa dos 200 mil km quando bem cuidado, quando as manutenções preventivas são feitas, a troca de óleo feita de forma correta. É uma motocicleta que vai pra mais de 200 mil km fácil. Hoje ela tá com preço salgado, mas mesmo assim é uma motocicleta que eu recomendo, principalmente pra quem tá pensando em investir numa teneré usada, eu sempre digo, junta mais um pouco, pega uma Lander ABS. É uma moto que eu recomendo e fica na quarta posição do picolé de chuchu. Excelente. Em terceiro lugar, a minha queridinha das baixas cilindradas, a moto mais recomendada aqui no canal, que é a Factor 150. Que pra mim é a moto palpa toda a obra. A moto que funciona pra absolutamente tudo no meio urbano. E se você ainda quiser fazer uma aventura aí de viagem, dá pra fazer também com a Factor 150. E por que que eu não citei a Fazer 150? Porque eu acho que a Factor, ela supri todas as necessidades pra uma pessoa que quer uma moto de baixa cilindrada. Quer ter economia, robustez com motor que passa de 200 mil km e não dá dor de cabeça. E uma moto espartana. Mas uma moto pra você poder trabalhar, pra você poder fazer moto táxi, moto frete, e qualquer outro tipo de serviço sobre duas rodas. A Factor hoje é sem dúvida a melhor moto do mercado de 150 cilindradas na versão street. A Factor hoje, ela tem um preço muito mais acessível do que a moto mais vendida no Brasil, que é a CG 160. Sendo que a Factor tem um motor muito mais confiável, um motor que não quebra, não dá dor de cabeça, manutenção baixa, preço de manutenção da assistência oficial, né? Você indo pra uma concessionária autorizada e amarra, você vai pagar equivalente a uma autorizada da Honda. Então, aquela ideia de que você compra uma moto e amarra, e paga um valor de autorizada muito mais caro do que uma Honda, isso já caiu, galera. Isso há 10 anos que isso já caiu. Os preços hoje são muito equivalentes. Basta você colocar na ponta do lápis. Além de que a Factor 150, ela tem um seguro muito mais barato do que uma CG 160, por exemplo. E ela é um pouco menos visada. Claro que isso depende muito da região, mas é uma moto um pouco visada. É uma pena que em muitas cidades do interior do Brasil, não tem amarra. E muitas pessoas, elas acabam não entendendo como essa moto, ela é valiosa e ela é durável. E acabam indo pra asa de frango. A Factor hoje, na minha opinião, é muito melhor do que uma CG, e ela é muito mais interessante do que uma Faser 150. Digo por quê. A Faser, ela tem acabamento mais interessante. A mecânica é a mesma. A Faser tem de superior. Parece que o painel, e talvez... E é questão de acabamento mesmo. Cores, grafismos, e alguma coisa de design. E só, galera. Você vai pagar mais pela mesma moto. Com um painel, claro, um painel muito bom, muito bonito. Funcional pra caramba. Mas, galera, isso não faz. Isso não põe a mesa. O que vale é você pagar um pouco menos pra ter a mesma moto, que no caso é a Factor. A Factor é uma moto pro trabalhador. Então, se você quer trabalhar, quer ter uma moto confiável, com motor durável, com economia, vai de Factor. Hoje, sem dúvida, é a melhor street do mercado. Em segundo lugar, a moto mais divertida que eu já rodei. Uma das mais divertidas. Mas, sem dúvida, o melhor motor que eu já rodei na minha vida. MT07, do picolé de chuchu. Essa moto é impressionante. Primeira coisa que me chamou a atenção era o ronco desse motor. Era um motor que... é paralelo, bicilíndrico, paralelo, mas com um som de motor em V. Então, isso me intrigava muito. Como é que o motor paralelo tem um som em V? Isso graças ao crossplane. Essa tecnologia crossplane entrega essa linearidade ao motor. Praticamente, em todas as rotações, ele entrega torque. Não é à toa que o nome da MT remete à torque. A MT07, além de entregar essa linearidade nas rotações, ela é uma moto excelente para o meio urbano. Uma moto que tem um comportamento de moto 250 cilindradas. Isso me impressionava muito. Porque eu já tive moto 250 cilindradas. A frente da MT07 é muito leve. Isso é um ponto positivo e também um ponto negativo. porque quando você arranca, se você não tiver muita prática, ela levanta à frente. E no caso de uma viagem e tentar atacar as curvas, ela pode ser um pouco perigosa. Pelo fato dela não ter aquela suspensão invertida. Porque dá mais segurança numa curva, num ataque de uma curva. A MT07, ela não tem suspensão invertida na direção, na roda dianteira. e isso pode se tornar um perigo para motociclistas menos experientes. A frente fica muito boba e a moto é muito forte. A moto levanta a frente. Mas no meio urbano, a MT07, é uma moto excepcional. Ela faz uma economia além da economia, galera. Olha, eu peso um pouco mais de 100 quilos e na época que eu tinha, eu pesava 100 quilos. Essa moto fazia 24 km por litro. 24 km por litro. Eu fico imaginando a pessoa bem mais leve. Ela consegue fazer até 28 km por litro com a pessoa, claro, numa tocada de 60 km por hora, no máximo 80, no meio urbano, e numa tocada legal. Dá para fazer 28 km por litro, dependendo do peso da pessoa e da tocada. Então, isso me impressionava muito. A agilidade dela, da MT07 no trânsito, a economia. E aí, ponto negativo. Eu acho o banco dela muito desconfortável. Ela é inviável para a garupa, principalmente quem quiser fazer viagem com a garupa. É impossível, galera. A moto não é nem um pouco confortável. Ela é um pouco baixa para pessoas que têm perna comprida. Eu tenho perna comprida. Então, eu senti um pouco de dores no joelho por ela ser uma moto mais baixa. E, para mim, o pior dela é o conjunto de suspensão. Não tem um conjunto de suspensão bom. Mesmo essa versão, a partir de 2019 ou 2018, que eles fizeram facelift, colocaram o bloco óptico da MT09, melhoraram a suspensão. Mas, mesmo assim, a suspensão continua deficiente. Esse é o ponto mais negativo, na minha opinião, da MT07. É o conjunto de suspensão. A suspensão é muito molenga, o que pode ser muito perigoso numa curva, numa viagem. Então, ela fica balançando demais. Pode deixar, pelo fato de ela ser uma moto leve, isso pode se tornar um perigo para motociclistas menos experientes. Porque essa moto, ela é muito torcuda, ela é muito agressiva e é uma moto extremamente rápida. Então, não é uma moto para iniciantes. E é uma moto extremamente econômica. Esse motor crossplane é, sem dúvidas, um dos melhores motores que eu já testei na minha vida. A MT07, ela só não está em primeiro lugar, porque vocês vão ver agora qual é a minha queridinha. É em primeiríssimo lugar. Eu acho que vocês não vão... Vocês vão saber qual é a moto do picolé de chuchu que eu mais gosto. Claro, Crosser 150. Se eu já gostava dessa moto há alguns anos atrás, quando ela ainda tinha freio a tambor na roda traseira, imagina agora que o picolé de chuchu finalmente acordou, levantou do pudim e colocou freio a disco na roda traseira. Agora, nessa versão, eles colocaram ABS, mesmo que um canal só na roda dianteira, mas na roda traseira freio a disco. Galera, essa moto só não é perfeita pelo fato de não ter ABS nas duas rodas, porque, na minha opinião, a Crosser 150 é a melhor trail da categoria, de 150 a 160 cilindradas. E digo mais, até mais interessante do que uma XRE 190 ou NH 190. Por quê? Eu não estou pensando na potência no torque, mas eu estou pensando no custo-benefício. A Crosser 150 hoje, na trail, na versão trail, é a moto mais interessante, a moto mais robusta, a moto mais econômica e a moto que vai te dar menos dor de cabeça, principalmente para você que mora numa cidade de interior que tem um terreno muito irregular ou até mesmo você que mora num meio urbano, numa metrópole e que tem muito buraco. A Crosser 150 é um excelente custo-benefício para você que quer trabalhar como entregador, como mototaxista. É uma moto que vai lhe entregar torque suficiente, cavalaria suficiente e muita, muita economia com custo de manutenção adequado. Da mesma forma que eu falei da Factor 150, a Crosser 150 também tem um valor de manutenção na rede autorizada e amarra muito equivalente a sua concorrente direta que é a Broz 160. Vocês já perceberam várias vezes aqui no canal eu indicando a Crosser 150. Antigamente eu até fiz um vídeo que era muito específico no contexto quando se falava em segurança. Teve um inscrito que ele me perguntou qual era mais interessante porque ele visava segurança. E na época, há uns dois anos atrás, existia uma versão, existe ainda, uma versão da Broz que tem freio a disco na roda traseira e infelizmente a Crosser na época não tinha o freio a disco na roda traseira, era freio a tambor. Então naquele vídeo específico eu indiquei uma Broz, mas a galera eu indiquei com tanto peso na consciência, mas era o foco do inscrito, ele queria uma moto mais segura, principalmente no quesito frenagem. E hoje eu digo pra vocês sem sombra de dúvidas, com essa implementação do freio a disco na roda traseira, a Crosser é muito melhor do que a Broz. E pra mim o ponto mais importante da Crosser é a durabilidade. Essa motocicleta ela tem um motor extremamente durável, é um motor que não quebra, é um motor que quando feita a manutenção preventiva, troca de óleo no período certo, ele passa os 200 mil quilômetros. Pontos negativos dessa moto, infelizmente, como todas as outras, por isso que eu deixei de falar, na primeira colocada, todas as outras, dessa primeira colocada até a quinta colocada, a Yamaha tem o pior defeito, que é o péssimo tratamento anticorrosivo das suas motocicletas. Esse é o pior defeito do Picolé de Chuchu. Todas as motos do Picolé de Chuchu, todas, todas, da premium a mais barata. O Picolé de Chuchu, ele não toma vergonha na cara e continua colocando um tratamento péssimo anticorrosivo nas suas motocicletas. Então, independente da gente fazer um vídeo desse falando dos top 5 do Picolé de Chuchu, eu quero deixar aqui uma observação. Picolé de Chuchu melhora nas suas motocicletas, não só aqui no Brasil, mas é uma reclamação mundial. As suas motocicletas têm um péssimo tratamento anticorrosivo. Então, melhora nisso para vocês se tornarem a melhor. Então, galera, deixa aqui o comentário de vocês. Eu quero saber o que vocês pensam. Faz aí o top 5 de vocês do Picolé de Chuchu. Quero saber se vocês concordam comigo, se vocês discordam. Deixa aí a tua listinha. Faz aí também. Eu acho que vai ter aí contestação. Eu acho que alguns de vocês vão colocar aí algumas motos em posição diferente. Então, eu quero ler aqui, eu quero saber qual a opinião de vocês. Tá bom? Participe das infras do canal, chicosepulveda.com.br. Acessa lá que vocês vão participar, vão ver. Vale a pena. Me sigam lá no Instagram. Deixa o joinha, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Se você não gostou, deixa o dislike. E se você quer me ajudar, clica aqui nesse troço aqui embaixo. Seja membro. Tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigado. e até amanhã. Live de segunda a sexta, às 22 horas. E aos sábados, live da madrugada, às 23h58. Two minutes to midnight. Um beijo e até amanhã. Tchau. Obrigado.